O que é o Júlio Menezes? O STF está politizado? É a pergunta. Mas tem, olha, Bruna, também falando aqui com a gente. Outras pessoas também, muito obrigado. Muita gente fazendo pergunta aqui. Nós estamos preparando, pessoal, para que a sua pergunta aqui seja feita na tela, como é feita no Gazeta Alerta, tá? O Ates TV, que a gente estava fazendo. Lembra que faz também com o Gabriel? Aí a gente coloca a sua pergunta na tela e o entrevistado responde, tá? Estamos nos preparando para isso. Estamos ajeitando. Vai com calma, tá bom? Bom, a questão Sérgio Moro, essa daí, e teria que ter duas horas de programa. Ah, não, não acho que o STF esteja politizado no mau sentido, não. Embora todo o órgão de cúpula de todos os poderes judiciários de todos os países são órgãos políticos também, né? No bom sentido, claro. Não no sentido da interferência política, né? O que houve é que várias instâncias do judiciário foram sequestradas, e o próprio STF, à época, pelo discurso lavajatista, né? Aquele discurso do combate à corrupção a qualquer custo, e aqui eu não estou dizendo, nem defendendo corrupção, nem dizendo que não tem que ter o combate. Tem que ter, né? Você tem que combater o mal feito e punir quem deve ser punido. Mas ali havia uma ação deliberada para condenar o Lula de qualquer jeito. Inclusive com delações encomendadas, né? Como se provou depois que havia um coluio, né? Entre Sérgio Moro, entre Dallagnol, né? Ali um acordo, um acerto prévio entre acusação e órgão acusador e órgão julgador, o que ficou revelado para todo mundo. E foi quando a máscara caiu que o STF disse, olha, a gente se deixou levar, como boa parte da imprensa tradicional brasileira. A Globo, né? E boa parte da própria Globo. A Globo foi de embalo, né? E boa parte das pessoas que hoje viram as costas, né? O Sérgio Moro está às vias de ter o mandato de senador caçado por corrupção. Por gastos irregulares na campanha a pedido do PL. A pedido do PL. Partido do presidente, que ele apoiava, que ele foi ministro e que ele apoiou, inclusive na reeleição. Para você ver como é que são as coisas. Ou seja, aquele que se intitulava o herói anticorrupção, um paladino da moral, um vestal da honestidade, né? Uma palmatória do mundo, chicote do povo. E vai ser caçado por corrupção, né? Então, não era boa bisca, né? Não era fogo se cheia. Pelo TRE. A máscara caiu. De Curitiba. Exatamente. Tribunal Regional Eleitoral do Curitiba, que não é nada pessoal, né? Não. Nada pessoal. Tem uma pessoa opinando aqui também, mas a gente tem que falar sobre a eleição no Rio Branco. Boa tarde, Astério. Os programas sociais são de grande ajuda para as pessoas. Acredito sobre o auxílio material escolar, deveria ter um projeto menos complicado, porque essas pessoas como eu, que ainda tive contemplação com o Bolsa Família, meus filhos não terão direito a esse auxílio. Acredito que todos os estudantes devem ter direito a um auxílio escolar, material. Em São Paulo, criaram um app, um app, porque no Acre também não criam, né? É, está vendo. Essa pessoa está reconhecendo a importância. É, inclusive está dando sugestão de que deveria até ser ampliado, né? Atingir mais pessoas, você aperfeiçoar com apps, com aplicativos. Ou seja, políticas sociais, elas são importantes, Astério, porque elas ajudam na chamada dinâmica social. Se você não tem políticas inclusivas, o pobre vai ser sempre pobre, o rico vai ser sempre rico, e nós vamos viver uma sociedade de castas, como na Índia. Sim. Ou seja, onde não há, ou onde há pouca mobilidade, onde as pessoas não têm chance de acender. Quem está aqui é pobre, e a gente vê hoje pessoas que eram pobres, vivendo bem. Exato. É um engano a pessoa dizer assim, Não, mas eu subi na vida porque eu empreendi, eu fui lá e o mérito é todo meu. Opa, alto lá. Não é só por isso. Claro que as pessoas têm o seu próprio mérito, quem estuda. Eu mesmo venho de família, meus bisavós vieram para cá, para o Acre, migrando do Nordeste brasileiro, naquela época do ciclo da borracha, fugindo da seca. Chegaram aqui, como a gente diz, puxando a cachorrinha. Puxando a cachorrinha. Sem ter nada. Não tinha nem corda, ela tinha sozinha. Então, assim, eu hoje sou um professor da universidade, porque, né, mas foi uma trajetória de três gerações, né, meus bisavós vieram, meus avós nasceram aqui, já tiveram uma condição um pouquinho melhor, mas minha avó era costureira, meu avó era motorista de caminhão, meus pais já foram para a universidade, eu já fui para a universidade, já fui para o mestrado, já estou no doutorado, então são gerações inteiras, né. Então, eu reconheço que existe o mérito, a meritocracia, mas existe, mais importante que a meritocracia, é a democracia. Que permite essa mobilidade. Que permite a mobilidade. Alguém que é pobre, um dia servir. Exatamente, se você, e para isso precisam oportunidades, você pode ser a melhor pessoa Igualdade e oportunidade. Igualdade e oportunidade. Você pode ser o cara mais genial do mundo, se você não tiver oportunidade, você vai ficar ali no ostracismo para sempre. Uma pessoa está falando assim, aqui, é que se tirar todas as obras que o PT, né, que ficou vinte anos no poder, dos municípios do Acre, aqui da capital, Rio Branco, é uma outra cidade. É, acho que ele está reconhecendo, né, a quantidade de obras que foram feitas nos governos do PT. Eu vejo, eu estava comentando aqui, a Sérgio, com você, alguns aliados, ex-aliados nossos, que hoje falam assim, justificam as suas posições para dizer assim, não, porque... Por exemplo? Eu não vou dizer nomes, mas tem parlamentares hoje... Não vai fulanizar, ok. Tem parlamentares hoje com mandatos que tiveram conosco o tempo inteiro, enquanto nós estivemos no governo. E hoje eles dizem assim, não, a gente não quer mais apoiar a esquerda, porque fizeram muito mal para o Acre. Quer dizer que enquanto a gente estava no governo, e ele estava com a gente, a gente não estava fazendo mal, estava fazendo bem, porque eles estavam com a gente, né, e hoje falam assim, ah, eu não aperto a mão do Lula, ah, eu não quero que a esquerda volte nunca mais... Ou seja, aderem a um discurso ideológico apenas para efeito de agradar um eleitorado, né, mais radicalizado, né, ao invés de esclarecer as pessoas, né, ao invés de dizer assim, olha, esse discurso radicalizado não serve, ele não é bom porque ele coloca as famílias umas contra as outras, ele coloca as pessoas umas contra as outras, ele não ajuda a construir a política de forma edificante, como você falou no início do programa, a política elevada, superior, né, ele transforma a política numa disputa de botequim, numa pelada, num flaflu, né, numa briga de gangue, de rua, né, e política não é briga de rua, né, então eu vejo hoje pessoas aí que fizeram o início da sua trajetória política conosco, da esquerda, do PT, da Frente Popular, e hoje viram a cara, mas não tem problema não, porque eu vou dizer para essas pessoas o que o pessoal das redes sociais fala, o mundo não gira não, ele capota. Agora o governador Gássio não tem essa postura. Pois é, se o próprio governador, de quem eu fiz... Ele disse que até está usando barba para homenagear o Lula. É, aquilo ali é uma brincadeira dele, né, a gente sabe que ele é uma pessoa muito bem-humorada, mas se até ele, que é o líder maior da direita, ele reconhece as coisas feitas por hoje, como a gente reconhece, eu estava ali na oposição, Astério, você acompanhava o trabalho da Assembleia, eu sempre bati muito duro no governo, nas coisas que eu achava que tinha que bater, mas nunca tive problema de reconhecer as coisas boas do próprio governador, por exemplo, né, embora a gente, eu continue me considerando oposição ao governador Gladys, mas não, não, aquela coisa, na política a gente, adversário não é inimigo, né, então não considera o governador meu inimigo, assim como não considera ninguém, graças a Deus não tem inimigo na política não, mas tem gente que leva para agradar, né, para ficar bem com o seu nicho, né, com o seu eleitorado, renega o próprio passado, tem político mandato aí que estudou na União Soviética, que fez estágio em Cuba e que hoje se diz mais à direita do que o Bolsonaro, pode uma coisa dessa? É muita hipocrisia, meu amigo, né, então acho que a gente tem que ter, no mínimo, respeito pela própria história. Certa coerência, né? É, coerência. E o PT aqui na capital, como é que está nessa eleição que se avizinha aí? Então, aqui na capital nós vamos apoiar a pré-candidatura, estamos apoiando, né, e vamos apoiar a pré-candidatura do Marcos Alexandre, que hoje está no MDB. Por quê? Olha, porque o fato dele ter saído do PT e filiado da OMDB não retira dele a pessoa que nós acreditamos que ele é. A história. A história, como eu estou falando. O respeito pela história. Então, ele foi um bom prefeito, fez uma excelente administração, é uma pessoa leal, por motivos pessoais. Tem gente que diz que é uma conspiração, que ele saiu do PT para ir para o MDB, mas na verdade ele não saiu, que quem manda nele é o Jorge Viana e o Flaviano. Como é que você vê isso, Daniel? Isso é uma grande bobagem. Nós do PT, inclusive, não queríamos que ele tivesse saído. Por nós ele tinha ficado. Mas se ele saiu, nós conversamos, dissemos, olha, meu amigo, é uma decisão pessoal sua, você quer sair, tudo bem. Por nós você não saía, mas se você decidiu isso, ok, é o seu direito. Tantos que já fizeram isso, né, e que mudaram de partido, né, isso também mostra uma certa maturidade do PT, que se fosse um tempo atrás, talvez a gente nem olhasse um na cara do outro. É, já estava brigado. Já estava brigado, tinha essa coisa. Saiu do PT, vai embora, ninguém quer papo. Foi embora, traidor, né. Era assim mesmo. E hoje em dia, o que eu tenho visto e eu tenho defendido isso? Falei, gente, são opções, são questões aí de afinidades também, né. E não faria sentido, Astério, nós lançarmos um candidato para fazer essa disputa, tendo uma pessoa como o Marcos disputando a eleição. Nós confiamos nele, nós acreditamos nele, nós respeitamos a trajetória política dele, o legado, tudo que ele fez de bom para o município de Rio Branco, quando foi prefeito, né, no mandato e meio que ele cumpriu, seis anos que ele teve a frente da administração. Então, não tem motivo para não apoiá-lo. Vamos, mas a nossa prioridade é o parlamento. Um partido que passou... Chapa de vereadores. Chapa de vereadores, não só em Rio Branco, mas nos municípios do interior. Eu, semana passada, estive lá no Alto Acre. Estamos dialogando, tanto no sentido de ter pré-candidatos, mas também com a possibilidade de compor, seja... O PT pode compor, por exemplo, com um progressista, nos municípios, em algum lugar? Pode, não existe objeção... Com o MDB, com o União Brasil, o PL. Pode, claro. Com o União Brasil, o PL e o Republicanos, eu não digo porque eles disseram que não querem aliança conosco. Então, dá patente. Os representantes desses partidos falaram, por diversas vezes, deram declarações na imprensa e disseram, olha, onde tiver a esquerda, nós não estamos. Tudo bem, é um direito deles, nós também não vamos querer estar onde essas pessoas... Não é nenhum problema com os partidos, eu não tenho problema com o União Brasil, com o PL, com o Republicanos. Mas as atuais lideranças desses partidos no Acre já falaram que não querem aliança conosco, então nós também não vamos atrás de aliança com eles. Agora, não teria, por princípio, não, não tem problema, por princípio. Não tem problema ter uma aliança com o PP, não tem problema ter uma aliança com o MDB, não tem problema ter aliança com nenhum desses partidos, desde que o diálogo seja no campo democrático. Se forem... Porque em cada município muda, né, Astéria? Às vezes a legenda é a mesma, mas as pessoas têm um tipo de pensamento, um outro espírito. Tem gente que está mais radicalizada, tanto à esquerda quanto à direita. E com essa radicalização a gente não está topando dialogar muito não, sabe? O assunto aqui a gente trouxe, tem uma pessoa aqui que eu acho que é preciso esclarecer, sabe? Sim, claro. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então tem que conhecer a verdade. Olha a pergunta aqui. Boa tarde, Astério. Pergunta para o entrevistado sobre essa história do PT querer implantar o comunismo do Brasil. Como é que você, que é professor universitário, que é advogado, que é presidente do PT, que foi deputado estadual, que tem uma história, a família tem uma história política, como é que você vê isso? Isso é uma grande bobagem, né, o Astério? Isso está no campo das... Não tem que implantar o comunismo, não, PT? Não, isso está no campo das fake news, né? É uma fake news. É, claro. Na verdade existe muita confusão das pessoas, inclusive, sobre o que se trata comunismo, né? Mas você sabe que mais de 50% dos entrevistados responderam que tinham medo do Brasil virar comunista. Olha, o Brasil nunca foi comunista, nunca nem passou perto. Lula foi presidente uma vez, duas vezes, Dilma uma vez, uma segunda vez, teve o impeachment. Lula três agora. E o que mais o PT tem feito é investir no chamado capitalismo de massa de consumo interno. Ou seja, quais são as grandes medidas... Capitalismo é o contrário do comunismo. É, capitalismo é o contrário do comunismo. Se a gente investe num capitalismo de massa de consumo interno, quem está investindo assim não está investindo, eu vou tentar implantar um comunismo, né? Está investindo o quê? Qual é o nosso ideal de sociedade? É que o fruto do capitalismo, como eu disse no início, possa ser usufruído por todos, ou se não por todos, pela maioria do povo. E não somente por aqueles que são os detentores dos meios de produção, os donos das fábricas, das indústrias, das terras, das fazendas. Ou seja, que quem é dono, proprietário, empresário, tudo bem. Mas quem é trabalhador, assalariado, esse também tem o direito. Esse é a defesa do nosso modelo de sociedade. O socialismo e o comunismo foram experiências históricas que aconteceram lá no leste europeu, na União Soviética, nos países da cortina de ferro, que não deram certo. E hoje o país que o pessoal tem medo, né, Astéria? Ah, a China, comunista. A China é o maior país capitalista do mundo, né? Inclusive fazendo frente aos Estados Unidos, né? Rivalizando com os próprios Estados Unidos. Agora eles fazem o chamado capitalismo de Estado, né? Que é um pouco diferente do capitalismo de mercado. Então, chance do comunismo se implantar no Brasil é zero. O que é que você avalia, Daniel, do acriano, de uma maneira geral, ele não ter mais afinidade com o PT, não querer o PT no poder? A gente percebe isso nas pesquisas, nos comentários, inclusive. Não, o PT nunca mais. O acriano, ele... Você acha que a lava já contaminou tudo? A vida dos partidos de esquerda, Astéria, nunca foi fácil justamente por isso. Porque você mexe com interesses corporativos e de segmentos poderosos da sociedade. Quando eu digo que tem que distribuir mais dinheiro para os mais humildes, fazer a chamada justiça social, justiça distributiva, ou, em outras palavras, fazer com que as pessoas mais simples e humildes também usufruam dos frutos dos produtos do capitalismo, isso incomoda aquela camada social que está no topo da pirâmide. Porque isso aí não quer abrir mão do privilégio. Então, toda vida nós sofremos ataque dos chamados detentores, os verdadeiros donos do poder. A grande imprensa, o grande empresariado, o baronato do agro, do comércio, da indústria, do setor imobiliário, dos transportes, das comunicações. A campanha desses segmentos privilegiados da sociedade... A campanha. Então, você acha que é por isso que uma pessoa pobre, ela não aceita, por exemplo, esse tipo de política social? Ela aceita, né? Mas a propaganda contrária é tão grande a ponto de... Por exemplo, vou dar um exemplo. De um trabalhador? Vou dar um exemplo. Por que um trabalhador que ganha um salário mínimo, de repente, fala que é contra tributar os super ricos? Porque na televisão sai o tempo inteiro dizendo, ah, estão querendo tirar o dinheiro de quem dá o emprego, de quem produz. Não, nós só estamos querendo que quem ganha menos, paga menos, e quem ganha mais, pague mais. É só isso. Isso chama-se justiça tributária. E aí, como é que um trabalhador assalariado, que uma medida como essa não vai afetar em absolutamente nada, ele é o contrário, vai permitir que ele seja tratado do ponto de vista tributário de maneira mais justa, como é que ele vai defender o interesse daquele que é o seu algóis? Por quê? Porque tem uma campanha cotidiana, diuturna, constante, massiva contra. É aquela história da alienação em virtude dos meios de comunicação de massa. Então, infelizmente, acontece isso. O Brasil acontece isso em outros países também. É um fenômeno que a gente lida com ele o tempo inteiro. Desde que eu sou criança pequena, Astéria, eu escuto isso. É que o pessoal da esquerda é comunista, que vai comer... Só que antigamente era aquela história, come criancinha, não sei o quê, e hoje em dia não, é que vai entrar na minha casa e vai tomar... E daqui a pouco eu vou chegar e vai ter um cara deitado na minha cama, eu vou ter que dividir o quarto da minha casa com outra pessoa, se eu tiver dois banheiros, eu vou ter que repartir. Isso é uma conversa. Vai tirar... Se tiver duas televisões, vão chegar e vão entrar e vão levar uma. Isso é uma grande bobagem, pessoal. Não existe. Nem no comunismo de verdade real, o socialismo real lá da União Soviética, aconteceu isso. Daniel, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço, Antéria. Por atender o nosso convite. Devia que falar um pouquinho. Está sempre à disposição aí de vocês. Valeu, gente. Olha, eu vou para o intervalo e volto daqui a pouquinho, porque tem cultura também na segunda-feira, não é só na sexta, não. Daqui a pouco aí, viu? Já já.